Familiares e amigos do jovem Edson Raimundo Tomás de Souza, natural de Campos Salles, no Ceará, estão procurando por ele desde o último sábado. O jovem que hoje completa 28 anos de idade foi visto pela última vez na sexta-feira da semana passada em uma festa no município de Caldeirão Grande do Piauí. Agora a gente vai acionar novamente a repórter Valéria Noronha, ela que tem informações a respeito do desaparecimento deste jovem. Isso, Valéria, conta para a gente os detalhes. A família e os amigos desse jovem estão à procura dele desde a semana passada, é isso? Isso mesmo, Geandra, bom dia novamente. A família de Edson Moutinho, como é conhecido, o rapaz, está desesperada, procurando por informações de onde quer que esteja esse familiar. Ele desapareceu no último dia 28 de abril, lá na festa de Caldeirão do Piauí. Essa festa de Caldeirão Grande do Piauí aconteceu nesse dia e desde então a família não tem mais notícias do Edson Moutinho. Ele é natural do município de Campos Salles, no estado do Ceará. Então a família está fazendo esse apelo de qualquer pessoa que tenha visto, entre em contato, tenha visto o Edson, mais conhecido como Moutinho, que entre em contato pelo número DDD 88992, perdão, vou repetir novamente, DDD 8899202-1145, para falar com o Tiago Malaquias, que é primo do Edson. E a família gravou um vídeo com esse apelo para que as pessoas entrem em contato, casem à vista e esse rapaz, esse jovem de 28 anos. Vamos ouvir. Meu nome é André Campos, sou advogado da cidade de Campos Salles, amigo aqui dos familiares do Edson, conhecido como Edson Moutinho, e a gente está aqui gravando esse vídeo para que as pessoas de toda a região, tanto do estado do Pernambuco, como do Piauí, e como do Brasil inteiro, possa ajudar, de certa forma, na localização desse querido amigo da gente. Então, está aqui a mãe, a irmã, a outra irmã. Um rapaz muito conhecido na cidade de Campos Salles, todo mundo gosta dele, todo mundo a gosta, muito amigo que ele tem. E ele saiu para ir para uma festa no Caldeirão Gão, no município de Piauí. E dessa festa não foi mais visto. Estou sofrendo com esse desaparecimento do mundo. E a gente pegou o maior apoio a todos os amigos, quem saber do paladelo do mundo, quem tem contato com a família, que a gente agradece muito bem. Lembrando que o Edson não sabe se comunicar por vida, é através de gestos. Então, quem puder encontrar ele por aí, que ele não souber falar, tenha calma, porque é só a família que consegue se comunicar. Ele é um rapaz que não bebe, não fuma, não usa drogas. É um rapaz bem querido e conhecido na cidade. Então, fica aí o apelo registrado da família Geandra, para o Edson Mudinho, quem puder encontrá-lo, por favor, entrar em contato, através do número DDD 8899202-1145, vou repetir de novo, DDD 8899202-1145, para falar com o primo do rapaz, o Tiago Malaquias. Então, como especificou a família, ele tem deficiência, ele não fala, mas ele consegue se comunicar por meio de gestos, para que as pessoas que o encontrarem, falem com ele com calma, que ele consegue entender por esses gestos e entrar em contato com a família que está aí ansiosa por reencontrá-lo. Geandra, eu volto com você.